É no balanço tão gochoso É no molho bem maneiro, só naquele picadinho Vai, sampaneiro, puxa o pole, bem no mastigadinho Nesse molho bem maneiro, ficou só no picadinho No balanço tão gochoso, só naquele agarradinho É no balanço tão gochoso, é no bem agarradinho É no molho bem maneiro, só naquele picadinho É no chamego bem gochoso, é no bem agarradinho É no balanço bem maneiro, só naquele picadinho Vai, sampaneiro, puxa o pole, toca mais um bocadinho No balanço tão gochoso, bem no mastigadinho Nesse molho tão gochoso, ficou só no picadinho É no balanço tão gochoso, é no bem agarradinho É no molho bem maneiro, só naquele picadinho É no chamego bem gochoso, é no bem agarradinho É no balanço bem maneiro, só naquele picadinho Vai, sampaneiro, bom de pole, toca mais um bocadinho No balanço tão gochoso, bem no mastigadinho Nesse molho tão gochoso, ficou só no picadinho É no balanço tão gochoso, é no bem agarradinho É no molho bem maneiro, só naquele picadinho É no chamego bem gochoso, é no bem agarradinho É no balanço bem maneiro, só naquele picadinho É no balanço bem appeared